Senhoras e senhores, Minecraft inscritos, e cara, tá tendo uma treta aqui na série, aqui, olha o chat, mano, tá acontecendo uma encrenca aqui, que literalmente parece ter um inscrito do Onohack novamente aqui na série do Minecraft inscritos, meu Deus do céu, mano, se você é novo no canal, se inscreve, se você tá aqui, chegando agora, dá o like também, que é muito importante nesse vídeo, e também se você quiser participar, tem que ser inscrito no canal, deixar muito like no vídeo, e me seguir no Instagram, que é o primeiro link da descrição, acompanhar meus stories lá, e me mandar seu link no direct, beleza? Bom, tá tendo aqui uma treta, velho, tá tendo uma treta, ó, ó, o Gabriel ameaçou, quer apostar, meu Deus do céu, tá tendo briga feia dos inscritos, vou dar até pena nesse Danilo, mano, porque tão acusando ele de usar o hack, né, tão bom que ele tá de hack, E aí isso me preocupa um monte, tá ligado? Isso me preocupa um monte, tá ligado? Ah, meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Tem um outro, nossa, tem tipo uma vila aqui também, mano, de inscrito, tipo, é tipo The Walking Dead, cada um tem seu clã, tá ligado? Literalmente, mano, olha isso aqui, velho, que isso, mano, os caras tão jogando muito, mano, muito mesmo, mas tudo bem, esses 32 ferros aqui, o inscrito me deu ali, mano, acho que ficou com o dad-me que eu morri no vídeo de ontem, né, perdi tudo que eu tinha, mas tá tudo bem. Bom, é o seguinte, tá dando atenção, é porque eu tinha a espada elétrica, eu minerei, e nem dá pra usar o hack no Xbox, vixe, Maria, mano, quem que tá usando o hack, velho, o que que tá acontecendo aqui, galera? Que inscrito tá usando o hack? Essa é a minha dúvida, ó, cala a boca, hack, meu Deus do céu, juro, você é um babaca, meu Deus, gente, eu vou falar assim, calma, calma o coração aí, gente. Boa, galera, mas não uso mais hack, vixe, galera, quem inscrito tá usando o hack aqui no Minecraft inscrito, cara, eu não faço a mínima ideia, mas a situação tá meio complicada aqui, a galera tá meio brava aí, mano, eu juro, tá, tipo, tá complicado, os caras tão brigando, tipo, muito aqui no chat, velho, tipo, pra quem tá de hack, ou quem não tá de hack, meu Deus do céu, velho, o que tá acontecendo aqui, ó, meu Deus, o Pepo criou isso pra se divertir, não, pra brigar, umas coisas... Gabriel, oi, 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 tá dando briga, tá dando briga, tá dando briga aqui no chat, galera, meu Deus do céu, mano, o que tá acontecendo aqui? Tá tendo um fight aqui no chat, cara, tô até preocupado aqui, mano, bom, vamos aqui, vamos dar uma jogadinha aqui por enquanto e tudo mais, ó, tem aqui, né, uma vilazinha aqui, tem também uma vila aqui também, caraca, mano, tipo, o que que é isso, velho? Tá tendo vila pra todo canto aqui, galera, tá se misturando e tudo mais, ó, vamos jogar esses itens aqui, que é ruim, eu vou pegar essas lãs aqui, mano, dane-se, porque eu pedi lãs, tá, deixa eu vir aqui, ó, pegar esses itenzinhos, guardar, beleza, fechou, mano, Ahn, meu Deus, mano, tá complicada a treta ali, velho, a treta ali tá complication, meu Deus, mano, que que é isso, cara? Bom, essa aqui foi a casa que fizeram pra mim, né, eu vou quebrar essas plaquinhas aqui, ahn, deixa eu quebrar essas coisas aqui, ó, você sobrou pra ser perda, por favor, olha, tem o print, chega abriu ameaçando minha família, E2 extremo de hack, Jesus, não tô entendendo mais nada, gente, eu tô tendo uma briga feia aqui dos inscritos, deixa eu vir aqui, ó, guardar essas plaquinhas, bom, esse quadro aqui, ah, burro, quebrou, boa, não, coloquei torto, pronto, esqueletão, calma aí, ahn, tá sussurrando, ó, Tá acontecendo, gente, tá tendo treta aqui, galera, tá tendo treta aqui, mano, meu Deus do céu, tá tendo uma treta, tá tendo muita treta aqui, cara, tô preocupado, tô preocupado, mano do céu, vou falar aqui, ó, quem tá usando o hack, boa, fechou, já bota moral, quem tá usando o hack, tá ligado? Tem que chegar assim, já metendo a bica, eita, boa, meu irmão, o Gabriel tem provas, vixi, galera, já tem inscritos no hack, calma aí, deixa eu arrumar isso aqui, pera, boa, pera aí, deixa eu mandar esse inscritos aqui, boa, fechou, Mano, literalmente, eu acho que, sei lá, tá ligado? Tem inscritos no hack, tão falando, ele um dia tá fudindo, encantado, ah, mano, mas eu vou ser bem sincero, é que eu peguei, tipo, muito diamante, muito de boa, peguei seis divas minerando suave, então, não sei, agora tem muita netherite, coisas do tipo, aí tudo bem, não sei, mano, não faço a mínima ideia, Eu vou até dar um rolê por aqui, porque eu vou, eu vou minerar, galera, pra algum canto, porque, mano, tô sem minério, eu não quero ficar dependendo dos inscritos, pra pegar o item deles, tá ligado? Esse é o Grace que destruiu a vila, vixi, galera, da outra temporada, ele está de volta, nossa, mano, a parada aqui tá meio insana, velho, vixi, mano, tá dando, tá dando briga aqui, mano, tá dando briga, boa, deixa eu ver aqui, ó, vixi, Olha, uma cruz aqui, dispara uma cruz, que medo, vixi pra cá, bom, tá dando treta, galera, tá dando treta, muita treta, eu vou quicar quem estiver chegando uma ou outra aí, mano, eu preciso minerar, porque eu realmente tô sem item, cara, eu tô sem nada, meus diamantes, tudo, perdi, ah, que droga, tá, hum, deixa eu ver, o que eu posso fazer pra comer aqui, Que é onde eu posso arranjar comida aqui no Minecraft, ah, que droga, cara, eu odeio ficar com fome no jogo, velho, juro, eu odeio ficar com fome no Minecraft, mano, bom, vamos que vamos, deixa eu ver aqui nadando, que acho que é mais rápido, não é mais rápido porque eu não consigo correr, ah, que difícil, pera, 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 boa, tem uma bruxa ali, mano, meu Deus, vem cá, bruxa, vem cá, bruxa, pera, boa, 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 pera, tacou na aranha, obrigado, bruxa, envenenou a aranha pra mim, e sim, envenenou ainda, né, boa, vida instantânea, boa, beleza, peguei uma poção de vida instantânea da bruxa, ai, meu Deus, quanto tempo de veneno? Não aparece, né, não aparece, não aparece, não aparece, não aparece, aranha vai me matar, vou ter que tomar isso aqui, pronto, Ah, velho, eu vou perder todos os meus itens, nossa, pera, meu Deus, o meio coração, oh my God, mano, tô com o meio coração, calma aí, os caras discutindo, mole no chat, eu quase morrendo aqui, Pelo amor de Deus, calma, deixa eu tentar sair daqui, cara, pera, tá, vai, bora, se eu perder meus itens, eu vou ficar muito triste, não, de verdade, eu vou ficar muito triste, porque também eu saio à noite, tá ligado? Por que que eu saio à noite? Tô em 60, 500, eu não tenho nada pra beliscar, pra comer, mano, não tenho nada, sabe o que que é nada? Tá, tive uma ideia, tive uma ideia, pera, vem aqui, que é sobrevivência, moleque, eu acho que eu consigo já meio que marcar um waypoint, Que um checkpoint, um spawn point, quando eu só eu deito na cama, pelo que eu sei, não sei, tá ligado? Ah, ponto de vocação definido, fechou, tá, se eu morrer, pelo menos eu morro aqui, e meus itens estão aqui, tá ligado? Então, fechou, bom, deixa eu procurar, mano, não tem comida, mano, não tem comida, juro? É, parem, parem de brigar, meu Deus do céu, velho, caraca, mano, os caras estão brigando o dia inteiro, deixa eu ver aqui, ó, vou banir todos, pronto, vou banir todos, pronto, pra ver se para, velho, meu Deus do céu, tá o vídeo inteiro esse chat, um acusando o outro de hack, Ah, eu preciso, vou morrer, vou morrer, tá, 50, vou morrer, vou morrer, vou morrer, eu vou morrer, eu tô em 50 e 580, Ah, eu não morro de fome aqui, não? Que tranquilo, tranquilo, eu não morro de fome aqui? Morre, tá, tava aqui, ó, agora eu consigo correr, bora, consigo me livrar melhor, o que eu morri para um Enderman? Sério, mano, o Enderman tava me focando? Pronto, morri, mas passo bem, peraí, eu te vim aqui, deixa eu aqui pausir, tem rapidão, boa, fechou, moleque, já tô de volta ao game, bora, pelo menos eu achei minha cama ali, se eu morrer, eu já tô mais ou menos perto, na verdade não, na verdade era bom levar minha cama comigo, pra eu ir fazendo spawn point todas as horas que eu for morrer, Porque, vamos supor, vou morrer, já tô mais perto do mais de fazer um spawn point, ou coisa do tipo assim, tá ligado? O monte vem aqui, ó, calma, minha cama, acho que eu deixei ela por aqui, velho, agora não lembro de qual que é a minha cama, Nossa, arco encantado com capacete de ferro, vamos ver o que que tem nesse arco, o que que é isso? Ah, inquebrável, que da hora, tá, minha cama tá aqui, ó, Peguei, pô, vamos vazar daqui, galera, vamos correr o mais rápido possível desse lugar, tipo, muito rápido, tá ligado? Eu tô já me sentindo fome, tá, tenho que vazar daqui, mano, tá tendo briga, velho, tá tendo briga, tá tendo briga, Tendo briga aqui no servidor, quem que é o hack, tá ligado? Quem que é o hack? Caraca, mano, tipo, pô, velho, a galera fica brigando no joguinho, vai de boa, tá ligado? Tipo, acontece, né, mano, se eu achar quem que é o hack, eu vou banir, né, como sempre eu banir, né, porque agora, o que, já tô com fome, mano, isso não é normal, já tô com fome, cara, briga, 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 boa, não, 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 Pera Acabou minhas flechas Ah, velho, eu vou morrer Mano, na moral, tá difícil, eu vou ter que fazer uma plantação Eu vou ter que fazer uma plantação Pra ter comida Porque é o único jeito Nossa Nossa, eu tô ferrado Juro, juro, juro Tem mob pra caciúdos aqui, velho Pera, 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 pera Ai Ai meu Deus Oh, 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 oh Boa Me safei, cara Próximo episódio, vamos ver como que vai ser essa novela Dos caras aí ficarem se matando no chat Porque, velho Juro, tipo, não sei o que fazer Mas galera, é o seguinte Eu vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que tenham curtido Se mandem curtir os vídeos de hoje, hoje aí vai ter mais um vídeo 7 horas da noite, não perca, teve também dois vídeos Às 11 da manhã e 1 e meia E é isso aí, tamo junto, se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Tamo junto, valeu, dá nóis e fui Tchau Consegui, meu Deus Oi, tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau